Quando que você sabe que um ciclo da sua vida se encerrou? Como que você faz para descobrir que chegou a hora de concluir uma etapa da sua vida e começar uma nova etapa? Esse é o tema que a gente trouxe para hoje, é um tema muito interessante que a gente vai aí refletir sobre esse assunto. Então, se você, assim como nós, achou interessante, fica com a gente até o final do programa, que nós vamos dar dicas de como saber se um ciclo se encerrou e como fazer para abrir uma nova etapa, um novo ciclo nas nossas vidas. Porque tudo na vida, gente, tem começo, meio e fim, não é, Eliane? Isso mesmo. E queiramos ou não, tudo tem seus ciclos. É uma lei natural. Assim é com a natureza. Veja o exemplo das sementes. Uma semente nunca vai virar um fruto, uma árvore, se ela não respeitar o seu ciclo. Na vida humana, passamos, né, desde o início do ciclo da nossa gestação, passamos pela fase da criança, do adolescente, do adulto, e assim adentramos na fase madura da vida. Os relacionamentos também surgem de um início, de um primeiro encontro e só depois de um tempo se torna de fato um relacionamento. A mesma coisa acontece com o trabalho, com o emprego, com o empreendimento, enfim. Seja o que for, tudo na vida tem um começo, uma partida, tem um meio, um caminho e um ponto de encerramento ou um ponto de chegada. É, mas as coisas começam a ficar complicadas, Eliane, quando a gente luta contra o fim de um ciclo, né, contra o fim de uma etapa. Quando a gente não quer que um ciclo se encerre, né? É, isso mesmo. E muita gente se recusa a aceitar que um ciclo chegou ao fim. E quando isso acontece, a pessoa bloqueia o seu receber. Consequentemente, se fecha para as infinitas possibilidades que estão disponíveis e que o universo quer te apresentar. Na verdade, isso acontece porque a gente tem apego pelas coisas, apego pelas pessoas. E quando não é apego, é a insegurança, o medo do novo, o medo do desconhecido. Então, quando se trata de apego, nós estamos dizendo que vamos lutar por ele, mesmo que isso nos cause sofrimento. E, consequentemente, criamos mais disso em nossa vida. Quantos relacionamentos no início é uma maravilha, tudo é lindo, é maravilhoso. E no caminho, ah, no caminho a gente começa a perceber que esse relacionamento começa a ficar um tanto quanto nocivo. Mas, existem ganhos secundários com esses relacionamentos. E você escolhe o sofrimento, o abuso, por apego. Por não querer deixar de ter alguns ganhos. E muitas vezes não se dá conta de que está fazendo isso. É inconsciente. Porque se você reconhece que o relacionamento acabou, você com certeza acredita que deixará de ter os benefícios que você está tendo com esse relacionamento. É, gente. E o mesmo acontece com o emprego. Ou com qualquer outro projeto na área profissional. No início, tem muita motivação. Tudo vai muito bem, tudo é positivo. Tem muita sociedade que começa dessa forma e depois, hum, né? Durante a jornada, aquele emprego, aquele projeto que parecia tão lindo e promissor, começa a se tornar tóxico na sua vida. E algo que te traz frustração, que te traz infelicidade. Em alguns, algumas pessoas, inclusive, começam a manifestar essa infelicidade no corpo físico, com a criação de doenças. Porque você tem a falsa ideia, tem a ilusão de que há algum ganho em manter aquela atividade. Mas, na verdade, não há. E o pior é que, muitas vezes, é só o seu ego falando mais alto, né? Quando falamos em ego, nós não podemos deixar de falar também do auto julgamento, né? O seu grande companheiro. Ele vem forte, ele vem que vem, vem com energia. Nós insistimos naquilo que acabou de provar o quanto, né? Nós somos heróis, né? Nós ficamos ali naquele lugar pra gente provar pras pessoas que nós somos guerreiros, achando que a insistência vai fazer que você seja uma pessoa melhor. Muita gente adora dar desculpa que aquilo é um karma, né? Ou que é algo que você tem que resgatar pra justificar o que não está escolhendo. Então, se você é uma pessoa apegada e não consegue abrir mão e deixar embora as coisas que não te servem mais, você não vai conseguir fechar um ciclo e estar aberto pra receber algo novo na sua vida. Quanto mais resistir que um ciclo acabou, mais você vai ficar preso num looping e, consequentemente, esse ciclo vai ficar se repetindo na sua vida eternamente, até você ter a consciência de que ele acabou, de que ele terminou. Estou falando de ciclos que não servem mais, né? Porque muitos são nocivos, mas nem todos são ciclos assim. Tudo na vida é cíclico e, quando você entende isso, a vida se torna mais leve. Um exemplo de um ciclo natural que muitas pessoas, por causa do apego, resistem em deixar o ciclo se fechar, tem a ver com a relação entre pais e filhos. Muitos pais acabam entrando em conflito com os seus filhos porque não aceitam que o ciclo deles se fechou e um outro ciclo se iniciou. Muitos jovens querem sair de casa, por exemplo, logo após a adolescência, porque querem adentrar na vida adulta com independência. E os pais relutam em aceitar essa ideia. Por quê? Porque eles querem manter o ciclo da infância e o ciclo da adolescência prendendo esses jovens. Vibe mundial, FN, a rádio que muda a sua vida. Vibe mundial, FN.